Por que está tão perturbada, oh, minha alma? Por que está angustiada, oh, minha alma? Por que está tão perturbada, oh, minha alma? Por que está angustiada, oh, minha alma? Não se turbe ao meu coração, não Crê em Deus e em Jesus Não se turbe ao meu coração, não Ele venceu e voltará Na casa de meu Pai há muitas moradas Eu mesmo as preparei para vocês Eu virei e os levarei para mim mesmo, pro meu Pai Eu virei e os levarei, certamente saberão que é um lar Na Nova Jerusalém, sua mãe que preparada já está Por que está tão perturbada, oh, minha alma? Por que está angustiada, oh, minha alma? Sim Vinde a mim e eu aliviarei, sim Toda carga que há em ti Vinde a mim e aprendei de mim, pois Sou humilde e manso de coração Sou a casa do Pai, Senhor do descanso Eu mesmo a edifiquei junto a vocês Eu virei e os levarei para mim mesmo, pro meu Pai Eu virei e os levarei, certamente saberão o que é um lar Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém, sua mãe que preparada já está Na casa de meu Pai há muitas moradas Eu mesmo as preparei para vocês Em breve voltarei para levá-los pro meu Pai Eu virei e os levarei, certamente saberão o que é um lar Na Nova Jerusalém, junto ao Pai agora podem descansar Eu virei e os levarei, certamente saberão o que é um lar Eu virei e os levarei, certamente saberão o que é um lar Na Nova Jerusalém, junto ao Pai agora podem descansar Eu virei e os levarei, certamente saberão o que é um lar